Sempre antes de dormir, ela inicia uma prece. Jesus, por favor, dá muita paz para toda a minha família. Por favor, venha aqui me visitar. O anjo ouvia todas as noites as orações desta criança. Jesus olha então aquele jovem. O rapaz ignora sua mãe no telefone. O pai bêbado no sofá. Nos últimos dias, Isabel vive um verdadeiro drama. O anjo, Jesus e Clara. Que saudade de você.